Os caras perderam o jogo, mano. Eu tô aqui, pariu. Menos mil... Vocês matam ou acabam. A dez agora mata a catorze. Tem que matar a catorze. Dá-lhe do meio, tá aqui também? Eu acho que era... Eu não sei, não. Não, é aqui, é aqui, filho. Porra, eu vou... Ei, não. Ele pode escolher aqui o local. Não, não, não. Eu acho que não. Não, ele vai à casa, ele vai à casa. Dá, dá... Do meio, do meio. Eu tô tentando roubar pra ajudar os amigos a fome. Não, eu vou fazer, filho. Eu só me queimo. Vai, Cabrinho. Vai esse fio. Ele já era. Tá bom, mas... Ó, vai. Eu vou acertar, perdi. Perdi. Mano, ei, põe... Aí, puxamos as... Aí, puxei o VAR aqui, ó. Puxei o VAR, ó. Falando que acabou, mano. Que o certo não tem que acabar. Mas é outro. É, quando a gente vai preta. Quando você joga com a preta, tá ligado? A oito. Não, aí sim. Você faz a oito, cai a última, cai a preta, juntos, vai assim. Mas aqui não. Rapaziada, infelizmente não acabou, Fabrinho. É, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer? Ó, ó, ó. Agora eu cago, ó. Cabrito. Eu tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Final. Eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Isso. Isso. Deixa eu filmar essa jogada aqui. Beato, se você acertar isso aqui, você vai entrar pra história brasileira da sinuca. Vai. Vai, o que ele quer fazer? Vai teu nome. Vai teu nome, cara. Ele tá com outra mão. Ó, tá com outra mão. E o do chapéu não é de criança aqui. Bem fininha. Não cai não, porra. Não cai. Bem fininha, a porrada cai. Ai, ai, ai. Pique, pique, pique. 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 Bom, eu... Eu já fiz o meu, né, meu aliado? Tá ligado. Ah, obrigado pelo jogo. Voltem sempre, voltem sempre. Tamo junto, né? E aí, perdemos o voo ainda. Mais um dinheiro. Não, não perdeu o voo não. Não?